Música No vídeo de hoje nós vamos confeccionar esse casaquinho que vocês já viram na introdução E a modelagem eu vou explicar no próximo vídeo para facilitar o processo de entender essa parte inferior Então eu resolvi postar a costura primeiro, que assim você já consegue visualizar a peça E no outro vídeo é o passo a passo da costura O tecido que eu vou utilizar vai ser dois tipos de moletom No caso aqui eu vou utilizar um moletom rosa e um moletom amarelo Você pode utilizar estampado e liso, você pode fazer com o tecido, com a estampa que você quiser, liso também O primeiro processo é unir os ombros Então o que eu faço? Eu vou pegar, vou levar na máquina overlock E vou passar uma costura unindo o ombro da frente com o ombro das costas dos dois lados E repito esse mesmo procedimento, tanto no tecido rosa e no tecido amarelo No meu caso aqui eu estou utilizando dois tecidos O próximo passo agora nós vamos fazer a união das mangas Então é bem simples, eu vou posicionar e vou passar uma costura unindo a cabeça da manga em toda a cava Então lembrando, eu levo a máquina overlock e o mesmo procedimento você deve repetir nos dois tecidos É praticamente como se você estivesse costurando dois casaquinhos que no final vai formar um Um vai dar acabamento para o outro e dá para ser utilizado dos dois lados Então eu levo a máquina overlock e passo uma costura fazendo a união da cabeça na manga no tecido Então eu repito o mesmo procedimento tanto no tecido amarelo como no tecido rosa E o procedimento segue da mesma forma Eu não vou chamar de forro porque os dois tecidos vão ficar aparentes, né? Agora o próximo passo é fechar a manga e fechar também a lateral do casaquinho Então eu vou pegar dessa forma bem certinho aqui Vou dobrar pelo lado avesso e vou passar uma costura Começo pelo casaquinho e depois eu vou fechando a manga ou vice-versa Você pode fechar da manga e depois fechar a lateral E repete esse procedimento dos dois lados Agora o próximo passo é nós vamos unir a parte inferior do corpinho O que eu faço? Eu vou dobrar aqui a parte do meio das costas para me centralizar No momento da modelagem eu vou explicar bem como que é isso aqui Esse processo de centralizar para o babadinho ele encaixar certinho Então agora o que eu faço? Eu vou nas extremidades, ó Nas laterais certinho e prendo com alfinete Como na modelagem eu deixei uma folguinha para criar preguinhas Então na própria modelagem ela já tem a posição certa de posicionar os alfinetinhos E a folguinha a gente faz algumas preguinhas com a folga que a gente deixa proposital Lembrando que as preguinhas também ela é uma questão de gosto Se você quiser você coloca Só que eu acho que como é uma peça infantil dá todo um charme Fica uma coisa mais bonitinha E eu vou alfinetando as preguinhas dessa forma, ó E repito esse procedimento de fora a fora Lembrando que um lado você alfineta as preguinhas para um sentido Até ela finalizar no centro das costas Depois o outro lado você repete do mesmo jeito Porém o sentido das preguinhas é diferente Porque senão vai ficar todas as preguinhas para um lado só Então leva a máquina overlock e efetua a costura Unindo a parte inferior do corpinho do casaco Com a parte superior E assim as preguinhas vai ficar feita em volta de toda a parte da cintura Finalizei o processo de costura e repito o mesmo procedimento nos dois tecidos Dessa forma, ó, fica com as preguinhas e dá todo um charme Próximo passo agora é fechar os punhos Para ele ficar dessa forma Com a costurinha reta bem simples No caso aqui eu vou utilizar só o punho rosa Então o que eu vou fazer agora? Eu vou posicionar lado certo com lado certo Depois que eu já fiz o mesmo procedimento no corpinho amarelo, no corpinho rosa Eu vou centralizar tudo certinho As costuras da cintura Todas essas costuras de ombro Que tem que bater certinho Eu vou e alfineto em volta de toda essa parte Unindo o lado certo com o lado certo do tecido Porque nós vamos fechar Fechar toda essa parte em volta do casaquinho Para ele ficar todo embutido dos dois lados Então, ó, vou na parte da barra bem certinho Coloco os dois tecidos bem próximos, ó, bem certinho Tudo alinhando E vou passar uma costura agora de fora a fora, ó Em volta de todo o decote Descendo aqui pelo centro frente E aqui na barra, ó, eu vou deixar uma partezinha aberta Que vai ser onde nós vamos desvirar Então, eu vou iniciar o processo de costura pela barra Onde eu vou deixar aquela aberturinha E vou prosseguir todo o processo de costura, ó Pela barra Depois eu vou prosseguir o processo de costura pelo centro da frente Em volta do decote E é muito importante Você, sempre quando você estiver finalizando a costura, ó Você costura Retira E agora você vira o tecido pro outro lado E vai Não costure de uma vez Porque senão vai ficar uma parte meio arredondada A não ser que você queira Mas Se você quiser ela retinha, bem bonitinha Do jeito que é o modelo que a gente tá pretendendo fazer Você costura até o final Depois você vira e prossegue o processo de costura E à medida que eu vou costurando Eu vou sempre retirando os alfinetes Se você quiser também Você pode linhavar pra facilitar Novamente, quando vai chegando no final do centro frente, ó Eu prossigo com o processo de costura E tiro Aí agora eu viro E vou em volta de todo o decote Muito importante fazer esse procedimento E não prosseguir com a costura direta Pra não ficar uma ponta arredondada Assim a ponta ela fica quadradinha Bonitinha E repito todo esse processo de costura em volta de todo o decote Novamente, eu vou lá Costuro até o final Viro Agora eu vou descer no centro frente de novo Então É bem simples de fazer Dá pra fazer também na máquina reta Você pode utilizar um ponto zigue-zague bem pequenininho E utilizar um fio de overlock na bobina E você consegue costurar também E vai ficar uma peça toda embutida Se caso você não tiver uma overlock Caso vocês tenham dúvida também Você pode deixar na descrição do vídeo Que eu vou estar respondendo pra vocês Agora novamente eu vou na barra, ó E vou deixar aquela parte lá Que foi praticamente onde eu iniciei o processo de costura Eu vou deixar aproximadamente ali uns 5 a 10 centímetros Que dá pra eu poder desvirar Bem nessa parte aqui, ó Eu vou pegar Vou parar o processo de costura, ó Antes de fechar pra eu ter um buraquinho Pra eu poder desvirar Agora o próximo passo é As mangas elas ainda ficaram, ó Abertas Como que a gente vai fazer pra embutir as duas mangas E o punho também Eu vou pegar agora, ó O punho Já fechadinho Dobradinho Bonitinho E vou centralizar a costura dele Com a costura do tecido rosa No caso aqui Não tem um tecido principal Porque os dois são principais, né Coloco por dentro Dessa maneira Agora eu pego a outra manga Do tecido amarelo E coloco ela por dentro Eu vou fazer como se fosse um sanduíche Alinhando por essa costura Então, ó Alinho tudo certinho Tecido rosa Punho Tecido amarelo Isso se você quiser colocar o punho Se você não quiser É só alinhar o tecido amarelo Com o tecido rosa No caso, né Então, como eu vou colocar o punho Coloco o punho Entre esses dois tecidos E vou alfinetando Toda a circunferência Desse punho É... Com bastante cuidado Eu vou e posiciono tudo certinho E vou fazer esse mesmo procedimento Em volta de toda Todo o punho E repito o procedimento Do outro lado também Agora nós vamos levar na máquina Overlock E passar uma costura Lembrando Se você falar Jantas, eu não tenho um overlock ainda Você consegue costurar muito bem Isso aqui na máquina doméstica Colocando um zigue-zague Bem pequenininho Utilizando uma agulha ponta bola E colocando o fio de overlock Na bobina Você consegue costurar E fica perfeito Porque a costura não vai ficar aparente Vai ficar tudo embutido Agora você desvira Agora você desvira por aquele buraquinho E o casaquinho Ele já fica praticamente Dessa forma Porém O punho fica bonitinho Todo embutido Dos dois lados Tanto no tecido Rosa Como no tecido amarelo Fica um punho Bem acabadinho Bem bonito E se você quisesse também Você poderia colocar Metade do punho rosa E metade do punho Amarelo Como eu não quis Eu achei que ficou bonito O contraste do amarelo Com rosa Eu coloquei ali Todo rosinha mesmo Dos dois lados Agora o que você vai fazer O casaco ainda não está pronto Ele está quase pronto Lembra do buraquinho Que ele ficou Nós vamos passar uma costura agora Ajeitando todo o tecido Bem certinho Em volta de toda Essa parte do casaquinho Nós vamos fazer um pés ponto Em todas essas partes Porém O buraquinho ainda ficou aberto O que a gente faz A gente dobra ele Bem certinho Para o lado de dentro Porque nós vamos bater Um pés ponto E esse pés ponto Ele vai fechar Todo aquele buraquinho Que ficou aberto E você faz esse procedimento De fora a fora Em volta de todo o casaquinho Na linha de baixo Eu coloquei uma linha amarela E na linha superior Eu coloquei uma linha rosa Então Fica tudo escondidinho Fica tudo bonitinho E o pés ponto É só fazer isso Depois você pode colocar Os botõezinhos de pressão Como eu não tinha O botão rosa Nem amarelo Eu tinha só preto Foi a cor mais neutra Que eu tinha Eu vou fixar os botõezinhos De pressão Que ele fica bonito Dos dois lados E o casaquinho Ele já vai estar pronto Dos dois lados Bem bonitinho E é só fazer isso E o casaco está pronto E o casaco está pronto Pronto, chega! Pronto, chega!